Oi, cê tá mudando mensagem por quê? Não fica mudando áudio agora não que não posso ouvir É porque você sempre com vontade, gosta da sacanagem Pega fogo e deixa tudo na cama Ela gosta da malandragem, faz tudo em alta voltagem Tem cara de santa mas a aparência só engana, engana Quem vê um bebê desse não dá nada e mal sabe que ela é safada Quem vê um bebê desse não dá nada e não imagina a sentada Sentada safada vai, sentada danada Toda arrecatada com a sentada safada Sentada safada vai, sentada danada Toda arrecatada com a sentada safada É porque você sempre com vontade, gosta da sacanagem Pega fogo e deixa tudo na cama E ela gosta da malandragem, faz tudo em alta voltagem Tem cara de santa mas a aparência só engana, engana Quem vê um bebê desse não dá nada e mal sabe que ela é safada Quem vê um bebê desse não dá nada e não imagina a sentada Quem vê um bebê desse não dá nada e mal sabe que ela é safada Quem vê um bebê desse não dá nada e não imagina a sentada E sentada safada, vai, sentada danada Toda arrecatada com a sentada safada E sentada safada, vai, sentada danada Toda arrecatada com a sentada safada A CIDADE NO BRASIL Coração ferido, coração a risco, peito magoado e não quer compromisso Coração malvado, coração bandido, fugiu pelo pasto e nunca mais foi vindo Um dia ela jurou que nunca mais amava, de outro sentimento não queria saber O meu pai do maqueiro sempre me ensinava, por isso eu cresci sabendo o que fazer E joga o las nesse coração bravo, amansa beijo esse bruto maldomado Joga o las nesse coração bravo, eu quero ver não derrubar apaixonado Joga o las nesse coração bravo, amansa beijo esse bruto maldomado Joga o las nesse coração bravo, eu quero ver não derrubar apaixonado Coração ferido, coração a risco, peito magoado e não quer compromisso Coração malvado, coração bandido, fugiu pelo pasto e nunca mais foi vindo Um dia ela jurou que nunca mais amava, de outro sentimento não queria saber O meu pai foi vaqueiro e sempre me ensinava, por isso eu cresci sabendo o que fazer E joga o las nesse coração bravo, amansa beijo esse bruto maldomado Joga o las nesse coração bravo, eu quero ver não derrubar apaixonado Joga o las nesse coração bravo, amansa beijo esse bruto maldomado Joga o las nesse coração bravo, eu quero ver não derrubar apaixonado Eu sou um raqueiro diferenciado Pensou que ganhou, mas perdeu Suas amigas já lhe convenceu Bebida e farra não ia faltar Suas amigas convenceu até Agora tá arrependida Porque a bebida não lhe preencheu Agora vive amargurada Porque a barra não é igual sem eu A sua cama tá sobrando espaço Seu cobertor não para mais o frio Amiga certa, escolha zerrada De copo cheio, coração vazio Eu tô fazendo falta, né? Não é igual, só as amigas falaram Eu tô fazendo falta, né? E a bebida ensina, mas também cobra caro Eu tô fazendo falta, né? Não é igual, só as amigas falaram Eu tô fazendo falta, né? E a bebida ensina, mas também cobra caro Pensou que ganhou, mas perdeu Suas amigas já lhe convenceu Bebida e farra não ia faltar Suas amigas convenceu até Agora tá arrependida Porque a bebida não lhe preencheu Agora vive amargurada Porque a barra não é igual sem eu E a sua cama tá sobrando espaço Seu cobertor não para mais o frio Amiga certa, escolha zerrada De copo cheio, coração vazio Eu tô fazendo falta, né? Não é igual, só as amigas falaram Eu tô fazendo falta, né? E a bebida ensina, mas também cobra caro Eu tô fazendo falta, né? Não é igual, só as amigas falaram Eu tô fazendo falta, né? A bebida ensina, mas também cobra caro Ali, rapaz O meu Fernando Neto, Produções do Garanhão Estamos juntos Évila Produções para o fóssil César Produções, Fortaleza, um abraço Suamos no ponto com Café quietinho na chaleira Com o galo cantando de amanhecer As vacas no curral Comendo ração, quem tira o leite é eu Sou um raqueiro raiz Um pouco matuto, mas trabalhador Tudo que sei aprendi com o pai Meu papai aprendeu com o vovô Não me envergonho de nada Pois sei o valor que essa vida tem Sou cabra bruto do mato Mas não quero maldade na vida de ninguém Não me envergonho de nada Pois sei o valor que essa vida tem Sou cabra bruto do mato Mas não quero maldade na vida de ninguém Sou um raqueiro valente Nascido e criado no interior Minha herança é cavalo Casinha de taipa que papai deixou Sou um raqueiro valente Nascido e criado no interior Minha herança é cavalo Casinha de taipa que papai deixou E pra cantar comigo Alanzinho Ló Chega pra cá, vaqueiro Deixa comigo que eu sou vaqueiro Café quente na chaleira O carro cabra E o amor é seu Aivada no curral Comendo ração Quem diz o erro é eu Sou um vaqueiro raiz Um tomador O mais trabalhador Tudo que aprendi com o pai O meu pai aprendeu Não me envergonho de nada Pois sei o valor que essa vida tem Sou cabra bruto do mato Mas não quero maldade na vida de ninguém Não me envergonho de nada Pois sei o valor que essa vida tem Sou cabra bruto do mato Mas não quero maldade na vida de ninguém Sou um vaqueiro valente Nascido e criado no império Minha herança é cavalo Casinha de taipa que papai deixou Sou um vaqueiro valente Nascido e criado no império Minha herança é cavalo Casinha de taipa que papai deixou Minha herança é cavalo 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 Vem descendo, vem trabalhando É o som Raquel Aranzinho Correia Se tua mãe prevesse o futuro Ela ia ver que homem pra ti sou eu Sei que sou pobre e também não tenho estudo Mas vou vencer na vida com o dó que Deus me deu Mas vou vencer na vida com o dó que Deus me deu Com meu cavalo comprei com sacrifício Mas quando eu monto Jesus fala comigo E abra a porteira deixa o touro descer O campeão da vaqueja do jefe eu vi O campeão da vaqueja do jefe eu vi Manda boi, vai! Oh, manda boi, eu quero derrubar Oh, manda boi, eu quero derrubar Oh, manda boi, eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brindar Se tua mãe prevesse o futuro Ela ia ver que homem pra ti sou eu Sei que sou pobre e também não tenho estudo Mas vou vencer na vida com o dó que Deus me deu Mas vou vencer na vida com o dó que Deus me deu O meu cavalo comprei com sacrifício Mas quando eu monto Jesus fala comigo Abra a porteira deixa o touro descer O campeão da vaquejada hoje é teu filho O campeão da vaquejada hoje é teu filho Oh, manda boi, eu quero derrubar Oh, manda boi, eu quero derrubar Oh, manda boi, eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brindar Oh, manda boi, eu quero derrubar Oh, manda boi, eu quero derrubar Oh, manda boi, eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brindar Oh, manda boi, eu quero derrubar Eu nascero em reproduções, aí, buiquei Bota pra descer o gato, vaquei Uh, 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 uh Um beijo doce e delicado, com sabor de vinho caro, me derrubou do cavalo, maqueta, paixona, chã. Celso Vagueiro, vem descendo, vem trabalhando. Um beijo doce e delicado, com sabor de vinho caro, me derrubou do cavalo, me derrubou do cavalo, me derrubou do cavalo. Um beijo doce e delicado, com sabor de vinho caro, me derrubou do cavalo, me derrubou do cavalo, maqueta, paixona, chã. Um beijo doce e delicado, com sabor de vinho caro, me derrubou do cavalo, me derrubou do cavalo, me derrubou do cavalo. Um beijo doce e delicado, com sabor de vinho caro, me derrubou do cavalo, me derrubou do cavalo. Vaqueta, paixona, paixona, chã. Eu me apaixonei pela mulher certa que gosta da putaria. E gosta do que não presta, a saciedade tá mal acostumado. Tem mulher que quer amor, a minha só quer botar. E gosta do que não presta, a minha boca está aqui, não vale nada. E gosta de você. Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria E gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer botar Eu sou pesada que a mulher certa Que não vale nada Eu sou pesada que a mulher certa Que não vale nada Essa família também Bota, 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 bota Vou botar que eu tô descarrada Bota, 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 bota Bota, 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 b E quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá doando tão mal Nessa superação digital É histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando Retorna e chorando Retorna e chorando É histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando Retorna e chorando Retorna e chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá doando tão mal Nessa superação digital É histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando É histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando É histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando, e dorme chorando E é histórias sorrindo, histórias bebendo, histórias dançando E dorme chorando, e dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Risação Vaqueira Se não quer com nós não tem miser Tem o meu contato em reserva mulher Você não tem ideia Qual é a setadinha dela Se ela se der Mas eu prefiro comigo Bloque, bloque, bloque nela No contato em reserva No contato em reserva No contato em reserva No contato em reserva mulher E se não quer com nós não tem miser Mas eu prefiro o corpinho É bloque, bloque nela No contato em reserva No contato em reserva No contato em reserva É o pinzeiro que só fica parado quem quer, papai Eu sou um vaqueiro diferenciado Eu disse, vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho, esqueça Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa remoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa remoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Joga pra as cabeças E se eu sou um raqueiro ao vivo E você vai, vai achando que não vai doer Que vai ser moleza e esquecer Se prepara! Chama! Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa remoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa remoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom. Chama Nenê das tecas, mostra o seu ego, tá? Lana da perdoça, marca os pés, colinha a guitarra, a minha da cordeão, DJ de Valentes, gravando o Dalvin, vou! Eu sou o Raquel Recordando e apaixonando os corações Eu não vou negar que sou louco com você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tô nessa hora Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar você é Meu doce pé Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu culto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Sou seu apaixonado De alma transparente Meio alucinado Meio inconsequente O caso complicado De se entender Eu não vou negar você é minha doce amada Eu não vou negar Eu não vou negar você é minha doce amada Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar você é minha doce amada Minha alegria Eu vou negar você é minha doce amada Eu não vou negar você é minha doce amada Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como tirou certo no meu coração E derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você